É, na moral, dá um apoio nessa caceta, hein, mano. Meu link aí na descrição vai estar o apoia-se do Flow Podcast. Vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei aí no vídeo. Se inscreva no canal do Ultra Flow Cortes. Porque, mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano. Fica com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. Moleque é moço. Eu sei que eu poderia fumar muito mais. 5 vezes 3 dividido por 4 mais 15 dividido por 6. Ele, 70. Tá ligado? E ligeiro, parecia que ele já sabia, tá ligado? É, parecia que ele já sabia. Tem uma que, cara... Aí no final ele tem uma que é muito complicada e ele faz assim... Mil. Caralho! Mil! Mano, e é tudo número ímpar, tá ligado? É uns torbo, bagulho torto, não é o que você tá esperando. É, é. E por que ela tava fazendo isso? Não sei, era algum... Ela ganhava dinheiro se ela sentasse? É tipo um soletrando da matemática, tá ligado? Uma fita assim. Entendi, entendi. Molequinho pica demais, mano. Um japonesinho brabo demais. Não, tinha que ser asiático. Impressionante, cara. Tem umas paradas que são... Por que os asiáticos são mais inteligentes que todos nós? Não, a gente existe. Será que é por causa do método de aprendizado deles, mano? Acho que eles estudam mais. Porque, tipo assim, eu aprendi com meu pai que se eu treino eu posso fazer o que eu quiser. Desde que isso seja permitido, né? Pela física. É, lógico. Tipo, então com treino e repetição, eu não posso... O cara pode fazer em 10 minutos. Eu posso levar 3 dias, mas eu não sou diferente do cara. Eu consigo fazer. Então, tipo, eu sempre consegui fazer tudo o que eu quis. Tirando quando eu tenho as minhas neuras da cabeça. Então, eu acho que, tipo, se o molequinho desde o começo aprende isso e ele entende que é com a repetição que ele vai entender, porque com a repetição você aprende a sua cabeça a criar o instinto da parada. Sim. E quando você faz com o instinto, você faz o bagulho, né? Porque quando você pensa, você não tá fazendo de verdade, eu acho. Sei lá. É verdade. Eu sinto isso jogando Mario Maker. As fases impossíveis lá que eu jogo, tá ligado? Então, então. Pô, tá tirando. Uns pulos bizarros que eu fico, caralho. Aí os caras vêm me perguntando, pô, como é que tu consegue isso aí? Cara, a maior parte do tempo eu só tô vendo mesmo uma fração da fase. De resto, tá tudo... Já foi. Você já sabe o que tá acontecendo, né? Então... E pra você aprender, você demorou muitas horas, você quebrou a cabeça... Morri pra caralho. Até hoje eu morro pra caralho. É meio que assim, a sua cabeça não tá enxergando nada. Com o treino, você vai abrindo o leque, né, mano? Você vai encontrando outros caminhos pra aprender. Inclusive, eu acho que existe um processo de automação que acontece no cérebro quando você tá pegando uma nova habilidade. Ele vai internalizando certas coisas que você vai aprendendo de uma maneira que não é repetitiva. Você vai conscientemente aprendendo algo. E aí quando você aprende, repete esse aprendizado, ele internaliza no seu inconsciente. E quando você executa de novo, não é como se você estivesse fazendo um ato consciente. Exato. É um instinto falando. Quando você começou aprendendo. Exato. Gostou das explicações? Caralho, pariu, 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 pariu. Meu irmão, o monarca de vez em quando aqui, tu fica assim, da hora, pô, foi fundo, foi fundo. É a cerveja, é a cerveja. Da hora. Relaxou, ficou tranquilo. Eu sou o cara mais tranquilo do planeta, até tranquilo demais, eu acho. Mano, mas é, tipo, primeiro você passa a informação pra sua cabeça. Porque no começo, quando você pensa, você fica preocupado com a parte mecânica da parada, né? Aí, quando você tem que pensar em várias coisas, você não consegue pensar. E depois você vai entendendo. Igual Fortnite, mano. Você vai entendendo o que vai acontecendo. E no fim, buildar tudo aquilo que você acha, eu só seguro uma tecla e mexo meu mouse. Não é tão um bicho de sete cabeças, tá ligado? Eu já criei um mindset no game, que eu sei o que tá acontecendo, que fica fácil fazer outras coisas, por instinto. É por causa do treino. Treino é tudo na vida. Treino é tudo na vida, né? Repetição, é... Mas eu treino e sou ruim ainda. Tem um molequinho de 12 anos ligeiro pão na cara, gente. Ô, Vale, tu viu aquele moleque lá, o Zenon, cara? Vi, mano, vi, vi. Eu comprei de camarote essa fita, porque, tipo, eu tava...